Olá amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, eu sou o professor Márcio Costa e neste vídeo nós vamos falar sobre o epitátulo no atletismo. Então se você quer conhecer mais sobre o epitátulo, fica comigo até o final deste pequeno vídeo. E antes de começar, bem rapidinho, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em Aplaudir ou em Seja Membro. Então vamos lá pessoal, primeiro explicando o que é o epitátulo no atletismo. O epitátulo é uma prova cujo o nome tem origem grega, epita significa sete e atom significa competições. Então é uma prova composta de sete modalidades, então são sete competições numa só prova. E ela é uma modalidade olímpica somente no feminino, vocês repararam aqui, nessa imagem só tem mulheres, então ela só é disputada por mulheres nas Olimpíadas. E qual é a origem do epitátulo nas Olimpíadas pessoal? Antigamente ele era disputado na forma de pentátulo, ou seja, não era epitátulo ainda, era pentátulo, ou seja, somente cinco provas. Pentáculo era uma prova de cinco modalidades embutidas. E aí ele foi disputado em Tóquio em 1964 com pentátulo. E aí ele foi sendo transformado em epitátulo e lá em Los Angeles em 1984 já foi disputado na forma de epitátulo, ou seja, sete modalidades nessa competição. E desde lá ele é disputado dessa forma até os dias de hoje. E essa imagem aqui pessoal é para mostrar para vocês uma tradição do epitátulo. Após o fim de todas as competições que acompanham o epitátulo, as atletas dão uma volta olímpica na pista de atletismo, no estádio de atletismo. Então isso aqui é uma tradição do epitátulo. Então pessoal, vamos lá agora falar da competição em si. A prova é disputada em dois dias, isso daqui é um detalhe importante. A prova do epitátulo é disputada em dois dias diferentes. No primeiro dia nós teremos quatro provas, que serão os 100 metros com barreiras, o salto em altura, o arremesso de peso e os 200 metros rasos. Então quatro provas no primeiro dia, 100 metros com barreira, salto em altura, arremesso de peso e 200 metros rasos. Aí no segundo dia nós teremos três provas, para completar as sete provas do epitátulo. Nós teremos o salto em distância, o lançamento de dardo e os 800 metros rasos. Lembrando que aqui no canal Dicas Educação Física você vai encontrar vídeos específicos sobre cada uma dessas provas que compõem o epitátulo. Então não vou me aprofundar nelas aqui, você pode procurar na nossa playlist de atletismo. Se você quiser saber mais detalhes sobre cada uma dessas provas, aliás, sobre todas as provas do atletismo, tem vídeo aqui no nosso canal. Falando agora sobre regras e pontuação no epitátulo, pessoal. Primeiro, cada prova segue as regras específicas da sua modalidade. Ou seja, lá no salto com vara, os atletas vão seguir as regras do salto com vara. Mas não tem salto com vara, por exemplo, no epitátulo. Então não tem nada a ver eu falar isso aqui para vocês, né? Mas enfim, foi o que veio na cabeça. Na verdade existe o salto em distância. Por exemplo, no salto em distância, lá no salto em distância, os atletas vão seguir a regras do salto em distância. Nos 100 metros com barreira, nos 200 metros rasos, nos 800 metros rasos. Cada modalidade segue as suas regras. Porém, aí tem a pontuação no epitátulo, que é a parte mais complexa, mais complicada de entender essa prova. Eu botei essas fórmulas aqui, que são as fórmulas para calcular a pontuação no epitátulo. Então, uma fórmula para as corridas, outra fórmula para o salto e outra fórmula para os lançamentos. Beleza? Aqui tem uma legendinha do que significa cada uma dessas letras. Mas, honestamente, isso aqui é muito complexo e tem situações que variam de acordo com a competição. Então, acho que não vale a pena isso aqui. Então, vou mostrar para vocês uma coisa. Vou deixar na descrição também o link para um site que tem uma calculadora de pontuação no epitátulo que vocês podem usar caso vocês tenham interesse. Eu vou mostrar aqui para vocês. O site é esse aqui, pessoal. Como eu falei, eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês acessarem caso tenham interesse. E é uma calculadora automática. Por exemplo, aqui, 100 metros com barreira, que é a primeira prova do epitátulo. Se a atleta fizer, por exemplo, 14 segundos, vamos ver aqui, fez 14 segundos, ela vai fazer 978 pontos. Ok? Mas isso aqui vai variar de prova para prova. Aqui tem uma outra ferramenta aqui para você ajustar a pontuação mínima e a pontuação máxima da prova. Ok? E aí vai mudar essa calculadora aqui. Então, vocês têm só que reparar aqui qual é a unidade. Aqui é segundos, aqui é centímetro, aqui é metros, segundos de novo, centímetro, metros e minutos aqui na última. Ok? Então, só ajustar isso aqui e usar essa calculadora que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Ainda falando sobre pontuação no epitátulo, tem essa tabela aqui. É uma tabela que mostra a referência para você fazer mil pontos. Por que mil pontos? Mil pontos é a pontuação que cada teta quer ter de média em cada uma das provas do epitátulo. Porque fazer os 7 mil pontos, que seria uma média de mil pontos em cada uma das provas, é sempre uma pontuação almejada pelos atletas do epitátulo. Então, por exemplo, 13,85 segundos dariam mil pontos nos 100 metros com barreira. E aqui tem outras medidas, outros valores, para você alcançar mil pontos em uma prova de epitátulo em cada uma das modalidades. E quem é a recordista mundial do epitátulo, pessoal? É a estadunidense Jack Joyner-Kirson. Ela fez 7.291 pontos em 24 de setembro de 88 nas Olimpíadas de Seul na Coreia do Sul. Como eu disse para vocês, os 7 mil pontos é sempre uma marca almejada. Ou seja, mil pontos em cada prova. E você vê aqui que ela realmente extrapolou bastante os 7 mil pontos. 7.291 pontos. Então, a Jack Joyner-Kirson, estadunidense, é a recordista mundial do epitátulo até hoje. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte. E também o nosso canal no Telegram. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você puder colaborar com o canal Dicas Educação Física, clique em aplaudir ou em seja membro. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.